Bíceps, tá vendo? Agora eu faço o movimento Aí aqui, eu viro Em resumo, se fizer a trava você descorrega pro bíceps Bíceps e empurra Se o cara se travar o tríceps, você escorrega pro bíceps e faz a saída Vai tá aqui assim, ó Grana de marcão, hein? É, é mesmo Vem de um dado a gente ficou isso É 60 Vai lá, né Vai lá Vai, pique lá pra você Vai Aqui, ó Quanto mais eu for Quanto meu bíceps é curto Meu braço é curto Agora ele dá, ó Quanto mais eu vou pro bíceps Tá aqui, certo? Certo É o jeito de travar Eu não saio Quanto você faz, faz o movimento Certo Não consigo sair Ah, mano